Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao maior canal de significados dos sonhos do YouTube. Você teve um sonho essa noite com a mãe que já morreu e está extremamente curioso para saber o que significa? Pois saiba que você está no lugar certo. Pois nesse rápido vídeo de hoje eu vou te revelar todos os principais significados de sonhar com a mãe que já morreu e o que o seu sonho com isso possivelmente quer te dizer. Porém, antes de fazer essa incrível revelação para você, eu só gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até porque eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Bom, agora que o meu recado está dado, vamos para os significados desse sonho. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber é que sonhar com a mãe que já morreu, na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, possui basicamente três significados principais e todos eles dependem exclusivamente do contexto do sonho e também da realidade que você está passando em sua vida atual. Agora que você já está ciente dessa importante informação, vamos para a revelação desses significados. O primeiro desses três significados diz respeito a questões emocionais e saudade. Quando sonhamos com a mãe que já morreu frequentemente nosso subconsciente está tentando lidar com sentimentos profundos de saudade e a necessidade de se reconectar com ela. Esse tipo de sonho é uma maneira de expressar o quanto sentimos falta da presença, do carinho e do apoio que ela nos proporcionava. Esses sonhos geralmente aparecem em momentos em que estamos passando por grandes dificuldades ou estresse, como o mecanismo de nosso cérebro para buscar conforto. A imagem da mãe em nossos sonhos pode nos trazer uma sensação de segurança e apoio emocional, ajudando-nos a enfrentar os desafios que estamos vivenciando. É como se através do sonho, pudéssemos sentir novamente o amor e a proteção que ela nos dava em vida. Portanto, quando sonhamos com nossa mãe que já faleceu, é importante reconhecer que estamos buscando esse consolo e suporte emocional, especialmente em tempos de tristeza ou incerteza. Já o segundo significado para sonhos com a mãe que já morreu está relacionado a mensagens ou conselhos que ela poderia nos dar. Muitas vezes esses sonhos podem ser vistos como uma forma de comunicação do nosso subconsciente. É como se através do sonho, nossa mente estivesse tentando nos passar um conselho ou uma orientação que a nossa mãe costumava oferecer quando estava viva. Esses sonhos podem surgir quando estamos enfrentando problemas ou decisões difíceis e precisamos de orientação. A figura da mãe, neste caso, aparece no sonho como um símbolo de sabedoria e cuidado, ajudando-nos a encontrar soluções ou tomar decisões importantes. Por exemplo, se você está passando por uma situação complicada no trabalho ou em um relacionamento, o sonho pode trazer uma mensagem que reflete o tipo de conselho que sua mãe daria. O sonho, neste caso, é uma maneira de nossa mente usar a lembrança e os ensinamentos dela para nos guiar e apoiar, mesmo após sua partida. E para finalizar, o terceiro e último significado para sonhos com a mãe que já morreu está relacionado a sua personalidade que foi possivelmente herdada de sua mãe. Sonhos com a mãe já falecida pode atuar como um espelho, refletindo nossas próprias qualidades, valores e comportamentos que foram moldados pela influência materna. Ao sonharmos com nossa mãe falecida, podemos estar sendo lembrados de que carregamos uma parte dela dentro de nós. Isso significa que as lições, os princípios e até mesmo os hábitos que ela nos ensinou continuam a influenciar nossas ações e decisões no dia a dia. Por exemplo, se sua mãe era uma pessoa muito generosa e você frequentemente se vê ajudando os outros, o sonho pode ser um lembrete de que essa generosidade foi algo que ela lhe passou. Além disso, esses sonhos podem reforçar a conexão contínua que temos com nossas mães, mostrando que sua influência permanece viva em nossas atitudes e escolhas. Assim, ao refletir sobre esses sonhos, podemos ganhar uma compreensão mais profunda de como a presença dela ainda molda quem somos hoje, nos ajudando a valorizar e honrar seu legado em nossas vidas. Estes foram os três significados principais para sonhos com a mãe que já morreu. Vale lembrar que os significados de um sonho sempre variam de pessoa para pessoa. Por isso, é importante levar em consideração todos os detalhes do sonho e considerar como eles se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, te peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho. E se os significados que trouxemos nesse vídeo tem relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.